Ah, é o seguinte, eu sou o Goten e hoje eu vou ser adotado pelo Sasuke e pela Sakura Só que agora eu quero ver se eles vão conseguir me adotar mesmo, porque Ah, eu andei treinando e tô muito forte Quer saber? Eu vou dar uma andada aqui e vou entrar nesse clã velho aqui Que é o Clão Tierra É, bom, eu não sei não como é que o Sasuke e a Sakura Eita pedra, tem uma menina toda sangrenta aqui Credo, eu vou sair daqui Ah, nojenta Hum, tá Uou Olha lá, é o Choji Caraca, e aí, Choji, beleza? Sai daqui, moleque É Extrai Tá, deixa eu chegar aqui Eita, Hinata Caraca, é ela mesma Ah, encontrei você, Sasuke Você, quem que é você? Você não disse que queria me adotar, ô velhote? Dá até baiô Ah É, de tanto esse cara que dá trabalho aqui, eu já acabei esquecendo Esse cara é o Naruto, além da ninja Que isso? Sim, é o Pedro Tá querendo brincar, Sasuke? Ó, sem briga, sem briga, sem briga, sem briga, sem briga, sem briga Calma, calma, sem briga Por que que o Gara tá aqui e não tá falando nada? Gato comendo a língua dele Esse é o garoto que você tava conversando É, eu mesmo, bonitão Interessante Ah, esse cara fala muito baixo, não quero nem falar com ele Ah, eu vou ser o K, e é isso E esse fala muito alto Ah, ô Sasuke, me fala uma coisa, cara, como é que eu faço pra ser adotado por você, hein? Hum, pra você ser adotado Adotado? É, adotado, né? Por mim e pela Sakura Você primeiro vai ter que derrotar nós três aqui O quê? Mas que tipo de missão é essa? Eu vou ter que derrotar o Kazekage Uma bruxa E o Hokage E a loira do Chan Quer dizer, o Hokage É, a loira do Chan É, é, ô Sasuke Cara, é impossível vencer vocês Hum Essas são as condições Ah Tá bom, então é... Já sei, eu posso enfrentar um de cada vez ou não? Um de cada vez, pra ficar justo Também senão seria impossível Então eu vou enfrentar esse cara aqui de cabelo vermelho Tá, então E aí, Pimentão? Tudo bem, Pimentão? Ele não fala, cara, o que que tá acontecendo? Mas antes, pra você ser adotado Você trouxe algum módulo ali que você sabe fazer? Ou você... Cara, que eu trouxe Iá, mangá Entendi Vem pra luta, cara Vem pra... Me dá uma kunai aí, ô Sasuke Hum, pera aí Deixa eu apontar o meu bolso Que isso, eu tenho preparado Eu prefiro Naruto do que você Ele tem dois sapinhos no ombro Que maneiro Chama essa kunai Vambora, ô Gara Quer lutar mesmo comigo? Vamo em frente Será que você é capaz? Eu vou te mostrar que eu sou capaz Vamos lá, 3, 2, 1 e vai Quero ver só essa luta aqui Droga, que modo é esse aí? Ou é o... Cara, é impossível vencer esse modo É o modo chakra Vai ter que vencer Será que é mesmo? Suzano Isso é interessante, é algo novo Parece que eu não me divirto há muito tempo Toma, que? Eu consegui Eu consegui Me respeita Joguei minha kunai no chão, me respeita Sasuke Bruxão É, mas você venceu ele, agora você tem que vencer Ou eu ou o Naruto É, eu vou deixar o Naruto por último, já que você é mais fraco que ele Ah, o Jigurá Acho melhor lutar com o Naruto primeiro Então, né Senão o Sasuke vai ficar meio bravo Ei, você prefere o modo dos sapos Qual o modo? Como assim eu prefiro qual o modo? Você vai lutar comigo? Eu não posso escolher o modo que você vai usar Ai, tá bom, tá bom Eu vou pegar o modo forte aqui Acho que você vai gostar Meu Deus, que medo, meu Deus Que medo, cara Que medo Ah, modo chakra Interessante Cabelo vermelho Diga Venci você Aê Se eu for adotado pelo Sasuke Eu posso casar com essa menina aqui? Gotenten é real Beijinho Sai daqui, moleque Ela não gosta muito de mim, não Esse é meu garoto O Sasuke já me achou maneiro O Sasuke já tá me adotando Eu tô gostando de você Ah, beleza Valeu, velhote Tá bom, agora é o seguinte É o Naruto Já que você vai apelar Eu também vou Suzano ou vermelho Quer dizer, isso aqui não é vermelho não, né? Falei errado O que? Suzano ou roxo Pronto O Sasuke, esse garoto aí é meio daltônico, né? Ah, tô lá Quem mandou falar de mim? Vamos, Naruto 3, 2, 1 Pode vir Ah Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ele é bom Ele é bom Ui, desviei Vai, Naruto Vai, Naruto ou garoto? Não entendi Naruto, né? Porque eu quero que o meu filho seja uma pessoa forte, né? Ah Eu quero que ele mostre Vem cá Todo o potencial dele Vem cá Tá bom, vou ter que apelar Vou ter que apelar Ah Suzano, perfeito Ô, Sasuke Eu mesmo, Suzano, que eu É, você copiou o meu Suzano, Sasuke Eu não, eu sou o Sasuke Eu sou o Gotasuke Caramba, nesse caso Ah Ah Meu Deus Tá, ele apelou também Ah Toma O que que você disse, Sasuke? Eu não tô ferrado coisa nenhuma Vem cá E aí, loirão do Tcham Ah, você é bom, cara A gente vai ter que lutar de igual pra igual Tá bom Se você vai apelar, eu vou apelar também Renegar Supremo O que? É Você disse que ia apelar Você é Renegar Supremo? Lógico que eu tenho Vamos olhar pra cima aí, galera Tô olhando Ai Cuidado com a vila, Naruto Meu Deus do céu Cuidado com a vila, cara Não é pra explodir a vila, hein Relaxa Se caísse na vila, nós ia ficar brabo Aê, gatinha Eu vou vencer pra você Vamos lá 3, 2, 1 Pode ver, Sasuke Só vem, garoto Eu posso voar? Eu posso Mas eu vou vencer Droga Droga Lento demais Vem cá Vem cá Lento? Você que é lento Tá rindo do quê? Ai, é Isso é uma piada Como que é ser adotado por mim Não consegue nem me alcançar Ai, que droga Desse jeito vai ficar difícil Tá Eu tenho Já sei o que eu vou fazer Vem cá Ei Cadê você? Rine Sharingan Que? Meu Deus Ele tem o Rine Sharingan Excuse-me, novinha Excuse-me, novinha Que ditado é esse? É, um velho ditado De um velho homem Você não acha que isso já foi o suficiente? Claro que não Eu tenho que vencer ele Sasuke Você tá ferrado, hein Eu não tenho medo dele Eu não tenho medo de ninguém Era bom ter RAAAAAA Você provou o digno Iriririri A frase minha Voltei Voltou, mas voltou Depois ele morrer Tudo bem Você é um bom oponente E você vem se eu adotar Você pode ser adotado por mim Beleza Agora deixa eu falar uma coisa E eu quero ter uma irmãzinha O nome dela tem que ser sarada É, pode ser, mas Oi, mãe Tudo bem, mamãe Caraca, minha mãe é bonita Por que meu pai é tão feio e minha mãe é bonita? É Mas eu sou mais bonita que você, garoto Não é, não O que é isso aqui? Aê, Naruto Mostra quem é que manda pra esse Gaara Pronto Esse Gaara foi o pior oponente que eu tive, cara Foi o mais fraco Ai, que isso? É claro Eu não te acertei Ah, mas quer ver Eita Quem que é mais forte? Quem que é mais forte? Ó, mas Você vai poder ser filho meu Mas contanto que você não use moda aqui de novo aqui dentro Ah, é Não posso ficar usando nem de casa, não Senão suja a casa É Então é isso Mamãe, eu quero que você me apresente essa gata aqui do seu lado Essa daqui mesmo Eu vou chamá-la pro encontro o dia E você, Hokage Dá até maior Como é que é? É isso aí mesmo, Naruto Tô vazando Tchau, tchau, tchau 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 Tchau